Então vamos lá, vamos fazer o exercício, mostrar o que o Alexandre costuma fazer, como queremos que o Alexandre tenha estado em televisões a analisar os candidatos, a formar governo, nós queremos diferente, queremos que analise os jornalistas que entrevistaram o Rui Rio e António Costa na semana passada, são eles Sara Pinto, o João Adelino Faria e Clara de Sousa. Vamos usar o debate das televisões, não é? Então vamos lá, começamos pela Sara Pinto, nós só vamos ouvir a voz, obviamente, não temos imagem, mas depois tu nos dizes o que é que, como é que ele está. O Alexandre está a ver as imagens e poderá avaliar. Então vamos lá, Sara Pinto. Rui Rio, um parágrafo apenas no programa eleitoral do PSD sobre o salário mínimo, defende que é em sede de concertação social que o tema deve ser decidido e que deve estar em linha com a inflação mais os ganhos de produtividade. Isto quer dizer que, se for primeiro-ministro Rui Rio, não haverá aumentos do salário mínimo por iniciativa do governo? Então o que nos diz Sara Pinto? É engraçado porque ela é a jornalista que mais faz poker face. Um gesto que a denuncia muito é o franzir do sobre-olho em modo de ataque, mas ela controla muito e aponta muito o dedo, o que significa mais autoridade, mais ataque, mas disfarça muito bem. E depois usa muito a inclinação da cabeça ou levantar o queixo quando está a desafiar, não é? Ou quando se torna ainda mais desafiadora, tenda a regalar os olhos. Tenda a regalar os olhos, que é as expressões que a denunciam mais quando ela faz isso. E depois, lá está, fala muito com as mãos em baixo, não mexe muito as mãos, que indica que é menos emocional, que é mais pragmática. Ok, muito bem, está analisada a jornalista Sara Pinto. Vamos passar agora ao jornalista da RTP, João Adelino Faria. António Costa, a mesma pergunta, mas olhando para o programa do governo, se o PS voltar ao governo, o IRS vai diminuir este ano, a propósito do desdobramento dos escalões previstos no orçamento que foi chumbado, isso significa uma poupança de 150 milhões de euros para as famílias. Houve muitas piadas com o João Adelino Faria e as suas olheiras mais brancas, mas isso, o que revela é que ele esteve só no solário, não revela mais nada, acho que. O que nos podes dizer, João? Aqui a questão, pronto, olhando para a cara dele, ele faz muito aquele movimento que a Inês chama de humorista, que é o levantar só uma sobrancelha, que indica que é uma pessoa mais em foco em inteligência, em perguntas, de factos, de informação, e depois tem a questão também, além desse, faz muito o movimento de sobrancelhas em V, a convergir para o centro da testa. Isto aqui é desafio, e até muitas vezes usa a microexpressão de raiva, porque ele é muito combativo, deve ser muito competitivo, e depois ele também faz a microexpressão de desprezo. É dos jornalistas que mais fala com a cara, João, porquê? Porque está sempre com o desprezo quando faz aquela pergunta que sabe que vai entalar o candidato, no fim ele levanta o lábio só de um lado e diz assim, tramei-te. Agora é que eu tramei-te. Isso é espetacular. Agora, eu tenho muita curiosidade na nossa terceira jornalista. Pois é, é em Clara de Sousa, vamos lá. Mas António gosta, nós temos a oportunidade de avançar, mas eu noto que não quis deixar qualquer resposta mais política, e portanto tenho de deixar a palavra para o Rui Rio, porque hoje... Ela mexe muitas mãos. E muita gente tem falado da moderação de Clara de Sousa. Sim, muito, muito. O que tem a dizer Alexandre Monteiro sobre isto? Não, é giro, porque muitas vezes nós queremos esconder até as expressões e criar o poker face, e falamos mais com as mãos. E a questão, pronto, indo aqui para a parte da cara, a Clara faz muito movimento de regalar os olhos, que é a questão da autoridade, daquele poder, e abre muito as mãos, e tende a falar com as mãos com a palma da mão para baixo, que isto significa domínio, controle, que ela quer controlar. E faz muitos gestos retos, mexe com as mãos de forma reta, que isto aqui é muito mesmo da autoridade. É taxativo, não é? É uma coisa taxativa. Assertiva, e depois tem o punho fechado. O que é que isso quer dizer? Que é a energia que ela tem de resolver as coisas, de fazer as coisas. Quando os candidatos começavam ali a engonhar e não respondem, ela começa-se a enervar e então fecha os punhos. E depois tem uma coisa gira, que até diferenciou dos outros jornalistas, que é os cotovelos na mesa. Ela era a jornalista, quando fazia perguntas tinha os cotovelos nisso em cima da mesa. Tudo indica a autoridade, controle sobre a situação. E faz um gesto muito giro, quando ela não concordava com os candidatos, que era o gesto da pistola à frente da boca. Que é tipo os dedos, não é? Ah, tipo os dedos, os indicadores juntos, ok. E o que é que isso quer dizer? Os dedos informam-te. Eu não concordo com o que estás a dizer. Quando nós fazemos o gesto da pistola, indica eu não gosto ou não concordo com o que estás a dizer. E vou-te matar lá fora. E vou-te matar lá fora. Tenho uma opinião contrária no fundo. E depois coloca a mão, a pistola à frente da boca, para dizer o quê? Eu não posso falar. Por muita vontade que eu tenho que falar, quando nós está a frente da boca, não posso contrapor. Mas isso é incrível. Nunca mais vamos ver um debate da mesma maneira a partir de agora. Quando virmos a Clara com a pistola na boca, é que ela não está a concordar. Isto é genial. Olha, muito obrigada. Alexandre Monteiro, connosco nesta manhã, tem livros espetaculares sobre todos estes assuntos que nos ajudam até a nós a melhorar a nós próprios e nos relacionamentos com os outros. Obrigada, Alexandre, por estares aqui nesta manhã de quarta-feira. Obrigada. 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 Obrigada.